O Ministério da Educação, Cultura, Ciência e Comunicação, através do Gabinete do Desporto, entregou nesta segunda-feira um conjunto de materiais desportivos a algumas escolas de distritos de Quentagal, que é, a iniciativa visa melhorar as condições para a prática desportiva nas escolas do referido de estrelos. Materiais esportivos para promoção e melhoria do desporto escolar. Foi com este espírito que o Ministério da Educação entregou um lote de materiais esportivos às escolas do distrito de Quentagal. Os equipamentos constam bolas, cones, coletes e alguns materiais didáticos. Esta iniciativa é uma iniciativa do Ministério da Educação, Cultura, Ciência e Comunicação, através do Gabinete do Desporto Escolar. O objetivo da mesma é incentivar, promover e dar as melhores condições à prática da Educação Física e Desporto Escolar nas escolas. O governo acredita que o desporto é a base de desenvolvimento dos nossos educandos. Entretanto, para isso, criou o Gabinete para poder dar mais vida para impulsionar o desporto. Neste sentido, acreditamos que, através do desporto escolar, nós teremos melhores educandos, consequentemente, melhores santuentes nós seremos. Para o diretor da escola Eugrande e encarregado de Educação, esse equipamentos irão melhorar o desporto escolar nas referidas escolas. Nós ficamos satisfeitos que o Ministério trouxe essas coisas para as comunidades, para que a criança comece a apanhar as práticas, para saber como a criança está bem preparada na zona. Nós, como agora temos a informação de expressão motora nas escolas, então, eu quero dizer que esses materiais vêm com uma terceira dificuldade e também fazer com que os professores tenham melhor descrição em trabalhar e também, nesse caso, os alunos recebirem uma melhor aprendizagem. No final da entrega, os alunos da escola Eugrande apresentarão algumas atividades desportivas. Escolas de Água Grande, Lobata e Lembá serão as próximas a beneficiar de materiais esportivos. A equipa de futebol 7 da rua Carvalho de Pantufo conquistou a taça do torneio Di Maria ao vencer, no último domingo, na final, a sua adversária do Futebol Clube de Praia, por três bolas a zero. Foi assim, de domingo a domingo, neste Cabo do Pantufo, com a bola a girar, muitas das vezes, muito maltratada. Foram 14 jornadas de um campeonato e 4 treinatórios e o torneio Rápago. Tudo em futebol 7 para recordar aquilo que foi um dos jogadores de população da Aliança Nacional de Pantufo, José Maria da Trinade das Neves, Di Maria, para dentro das quatro linhas. Quatro linhas que Di Maria despedia para sempre, a 19 de fevereiro de 2017, vítima de morte súbita neste mesmo retângulo de jogo. E esta final do torneio Rápago marcou o fim deste ambiente esportivo depois do campeonato conquistado pela equipa de Boca Júnior. A jogar de camisola verde e calços pretos, a equipa Rua Carvalho marcou logo cedo, dando claro sinal de querer arrumar as contas, tomando toda a iniciativa do jogo face a alguma desconcentração da equipa Futebol Clube de Praia, tudo de preto. Perante uma boa moldura humana, a equipa Rua Carvalho levava a contágio para 2-0 e para confirmar a sua seguridade, fez as contas com a marcação do terceiro golo e vencendo assim o torneio relâmpago Taça Di Maria. Na sessão do troféu, o capitão da Rua Carvalho não escondeu toda a satisfação em nome da equipa. Senti-me muito satisfeito. Tantas equipas que participaram, fomos até o final e saímos a vencer. Isso foi mesmo. E como é que foi a organização? Foi boa a organização? A organização foi boa sim, portanto até então nada de violência, tudo bom. O momento foi também de atribuição da Taça Di Maria, a equipa vencedora do campeonato. Foi o campeonato do Boca Juno, na conquista deste título, teve como sinônimo sacrifício. Foi um grande sacrifício. Nesse torneio não foi fácil para nenhuma das equipas que participaram. Bom, foi um bom torneio. Agora eu pergunto, vocês ganharam o campeonato, mas depois foram eliminados no torneio de relâmpago. E no final de toda esta festa no Futebol 7 do Campo do Pantufo, a comissão organizadora fazia um balanço positivo. Começamos bem e terminamos bem. É a primeira edição alusiva ao primeiro aniversário do falecimento de Di Maria. Que isso não pare por aqui. Vamos continuar. No próximo teremos a segunda edição. E constantemente iremos fazer isso de forma a prevalecer o nome do Di Maria. E como é que foi o aspecto da organização? Tudo correu normalmente? Sim, normalmente, porque o torneio vem em grande momento. De descoberta de alguns talentos para entregar na equipa nacional. E nós conseguimos também alguns dirigentes para entregar na equipa. E mesmo também um elemento que vai fazer parte da equipa técnica do Aliança Nacional. Quer dizer que é um balanço totalmente positivo. E para o ano a bola vai voltar a girar neste campo de Pantufo para a segunda edição da Taça Di Maria para assinalar também o segundo aniversário da morte deste jogador que muito cedo deixou os campos do futebol nacional. Por ocasião da morte do capitão da equipa italiana da Fiorentina, o presidente da Federação Santo Mense de Futebol, endereçou uma mensagem de condolência ao seu amólogo da Federação Italiana de Futebol. A missiva de Domingos Monteiro pela triste notícia, através da Federação Italiana, expressou também as mais sentidas condolências a equipa da Fiorentina e a família do Malogrado. E agora vamos a sétima arte. A forma da água foi o filme vencedor dos Oscars, a obra de Guilherme de Tolo del Toro. Venceu em quatro das treze categorias a que estava para ser nomeada, incluindo a de melhor realizador. A gala ficou também marcada por mensagens de diversidade e também pela polémica do assédio sexual em Hollywood. O gelo foi quebrado logo ao início da noite por Jimmy Kimmel, que voltou a conduzir a cerimónia dos Oscars. Se o ano passado tinha ficado marcado pelo engano no anúncio do prémio de melhor filme, este ano Warren Beatty e Faye Dunaway voltaram ao mesmo palco, para uma comunicação sem gafes. E o Oscar vai para... A forma da água. A forma da água venceu em quatro das treze categorias para que estava nomeado, melhor filme, banda sonora, direção artística e realização para o mexicano Guilherme de Tolo. Não foi a única marca do México nos Oscars. Coco, o filme com várias referências ao país, venceu o Oscar de melhor filme de animação e também de melhor canção. Numa noite em que se quis deixar uma mensagem de diversidade, Frances McDormand foi porta-voz da igualdade de género. Sem surpresas, recebeu o Oscar de melhor atriz por três cartazes à beira da estrada. Então, eu estou hyperventilando um pouco, se eu falo para o pique-me-up, porque eu tenho algumas coisas a dizer. Se eu ser tão orguloso de ter que todos os nominadores de femininos em cada categoria estão comigo neste momento. o actor, Meryl, se você fizeram tudo, se você fizeram tudo. O que você fizeram, todos eles podem. Come on. O filmmakers, o producers, o directors, o writers, o cinematográfico, o composers, o o cobró-lo, o designers. O masculino Gary Oldman venceu pela interpretação de Winston Churchill em A Hora Mais Negra. Bom, meus maiores agradecimentos à Academia e aos seus membros por esse... oh, esse... glorioso prize. Nos papéis secundários também se confirmaram os favoritos. Sam Rockwell ganhou por três cartazes à beira da estrada e Alison Jane foi distinguida pelo papel da exigente mãe em Eutónia. Nos enredos, Chama-me pelo teu nome venceu o Oscar de melhor argumento adaptado entregue a James Ivery. O argumento original foi para Foz de Jordan Peele, que entrou para a história dos Oscars como o primeiro afro-americano a vencer na categoria. O escândalo de assédio sexual em Hollywood também não ficou esquecido. O movimento Time's Up teve direito a um segmento próprio com algumas das denunciantes. Simples. O changes we are witnessing are being driven by the powerful sound of new voices, of different voices, of our voices, joining together in a mighty chorus that is finally saying, Time's Up. The Academy, as you are no doubt aware, took action last year to expel Harvey Weinstein from their ranks. We need to set an example. And the truth is, if we are successful here, if we can work together to stop sexual harassment in the workplace, If we can do that, women will only have to deal with harassment all the time at every other place they go. Tema quente, numa cerimónia em que não faltaram as tradicionais rábolas, desta vez uma mota de água para o discurso mais curto e cachorros quentes distribuídos por algumas estrelas de Hollywood a espectadores numa sala de cinema ao lado. A edição do Telejornal, boa noite. Amém. Amém.